Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês aqui um pouquinho como que vocês adquirem o PA 4º nível antecipado e ele vigente, tá? Eu vejo que tem muitas meninas com dúvida ainda nos grupos, me pediram também pra me estar fazendo esse vídeo, tá? E eu vim aqui, vai ser um vídeo bem rapidinho, então assistam o vídeo até o final, porque as dúvidas que eu souber eu vou estar falando no vídeo. Se me perguntarem nos comentários eu não vou responder, tá gente? Sabe por quê? Não é ai tá se achando, ah isso não, porque a gente tem todo o trabalho de gravar, passa todas as informações e as pessoas não assistem o vídeo até o final e acaba que a gente fala uma coisa no vídeo e as pessoas vão no comentário e perguntam a mesma coisa que a gente já falou no vídeo. É até tipo assim desanimador, né? Porque você tem todo aquele, pelo menos eu tenho, aquele todo o trabalho pra gravar, eu tenho criança, então né? Então assistam o vídeo até o final que tudo, eu vou falar bem explicadinho, só vocês prestarem atenção que vocês vão entender, tá bom? Eu não tenho a VP aqui, eu tirei só o print aqui da VP online mesmo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O BA 4º nível, você pode estar adquirindo ele antecipado na vitrine 11, tá? Durante a semana 44 e 43 e 44, você tem que somar nessas duas semanas um valor de R$1.490, você pode passar R$299 na semana 43 e o restante na semana 44, totalizando R$1.490, tá? Ou então você passa R$745 na 43, R$745 na 44, só sei que no final, gente, tem que dar R$1.490, tá bom? Não esqueçam também de colocar o código, porque se vocês não colocarem o código, ele não vai vir na sua caixa, tá? Que vocês sabem que a gente paga um valor, opa, que a gente paga um valorzinho por ele, tá? Que é esse daqui, essa coisa linda, que é o Quick Chef, vem um Quick Chef, uma prisma de 3.5 litros, duas de 500ml e uma de 2 litros, tá? São peças em policarbonato, só o Quick Chef ele custa R$400, então ele é de 1.3 litros. Eu tenho um, vou ver se eu consigo depois trazer um vídeo mostrando pra vocês, não tem aquele bolinho de banana que eu fiz no Speed? Dá pra fazer do mesmo jeito no Quick, gente, porque ele tem duas... ele tem a pazinha e tem a lâmina, entendeu? Então dá pra fazer nele também, tá? Deixa eu arrumar aqui que fica um pouquinho torto. Então vamos lá. Como eu disse, né? E o antecipado vocês já sabem, né? O antecipado terceiro nível que é esse daqui, 4 copos, 1 jarra, 4 pratos, 3 tigelinhas e essa peça aqui, eu não sei se o nome dela é fora essa, eu não sei. Eu nunca vi ela pessoalmente, tá? E esse terceiro nível aqui, você tem que passar um pedido de R$598 na semana 42, tá? Coloca o códigozinho, você paga o valor e já adquire. Aí na semana 43, se você passar um pedido de R$598 na semana 42, não passar na semana 43 e quiser passar na quarta pra pegar o quarto nível, não adianta que você não vai conseguir, tem que ser 43 e 44 pra somar esse valor de R$1.490. Gente, não esquece, semana 43 e 44. Se você quiser pegar o terceiro e o quarto, tem que passar pedido na semana 42, 43 e 44. Eles mudaram, gente, porque o B4 nível que veio, acho que foi em maio, abriu uma coisa assim, que foi daquelas tigelas clear, você pegava o B3 nível na segunda semana e o 4 nível na terceira semana, tá? Então, se você não quisesse passar pedido na quarta, não passava. Se você não quisesse passar pedido na primeira semana, você não passava. E agora eles mudaram. Agora você vai ser obrigada a passar pedido as três semanas, 42, 43 e 44. É um pouquinho difícil, mas se programem, vão aí se ajustando que vocês conseguem sim, tá bom, gente? E pra pegar ele vigente, que vai ser na vitrine 12, tá? Se você quiser pegar o quarto nível na vitrine 12 vigente, você vai ter que passar apenas um único pedido de uma vez só, uma tacada só de R$1.490. Aí você tem a opção de pegar o quarto nível ou o terceiro. Os dois não pegam. Pra você pegar os dois em uma semana só, você tem que passar um pedido de R$2.588. Aí você consegue pegar o terceiro e consegue pegar o quarto, tá? Se você passar um pedido de R$1.490 na vitrine 12, você não pega os dois não. Só pega... Aí você tem que escolher entre o terceiro e o quarto. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Que... Acho que é isso. As informações mais, assim, dúvidas que as pessoas tiveram, que as meninas... Eu vejo que as meninas têm, era só isso mesmo, tá? Somar um... Somar... Pegar ele antecipado, somar um pedido de... Na semana 43 e 44 de R$1.490. Colocar o código e é isso, né? Vocês sabem que a gente paga um valorzinho por eles, Então não esqueçam de colocar o código caso vocês queiram. Tá bom, meninas? E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber as próximas notificações de vídeo, tá? Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda pra vocês. Não sei se deu pra vocês entenderem. Mas é só vocês prestar a minha atençãozinha no vídeo, gente, que vocês vão entender, tá? E era isso. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.